A bike no trabalho é comemorado sempre na segunda sexta-feira do mês de maio. Desde 2013, a data é lembrada pelos amantes da bike. Hoje, as bicicletas estão mais presentes na vida de milhões de brasileiros. E desde que a pandemia começou, a adesão pelas magrelas cresceu ainda mais. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, de junho a julho do ano passado, houve um aumento de 118% na venda de bicicletas em todo o Brasil. E isso se comparado ao mesmo período de 2019. O que antes era um lazer para muitos, hoje virou um meio de transporte que agrega qualidade de vida e mobilidade no trânsito. José Arnaldo mora no Jardim Curitiba e trabalha no setor marista. Há mais de um ano, ele resolveu comprar uma bicicleta para vir para o trabalho. Eu decidi porque é um recurso melhor, né? É bom para a saúde também. E ao invés de vir passar 20 minutos esperando no homem, enquanto 20 minutos eu estou andando de bicicleta. Estava evitando o tipo da Covid-19, evitando o agonamento. E é justamente pensando nesse público das bikes que muitos engenheiros já começaram a desenvolver espaços também para elas dos prédios. É diferente dos bicicletários do passado. O que a gente chama hoje de bike station. É um espaço fechado na garagem, com acesso só por biometria, com câmera. Dentro desse espaço, o cliente consegue lavar a bicicleta. Tem um espaço lá para maquinário, onde ele pode fazer pequenas manutenções da bicicleta. Além de ganhar cada vez mais espaço na vida das pessoas, o uso da bicicleta também vem ajudando muita gente a melhorar a saúde. Os principais benefícios são o fortalecimento da musculatura, principalmente os membros inferiores, a redução de doenças, tais como AVC, hipertensão, reduz o estresse e também melhora a sua respiração. Para os especialistas, o uso das bikes na cidade só traz vantagens. Nós temos o aspecto econômico. A bicicleta é um modal relativamente barato na hora de se adquirir. Também os gastos com combustível não existem, lubrificantes, os gastos são mínimos. Nós podemos ter melhor mobilidade na cidade, melhor qualidade de vida nas cidades. Podemos reduzir a lotação dos ônibus, somando-se a isso atualmente o problema da aglomeração de pessoas, que também não podemos deixar de salientar.